Confecção Strender, loja de braço, com precinho de braço, o Patrício fazendo umas coisas quase baleixe. Baleixe eu costumo falar que é quase de graça em árabe, né? Quase baleixe. E nós já vamos mostrar, vamos dar uma resinha pra você conferir juntinho com a gente. Aqui, por exemplo, preços imperdíveis. Por R$3,50 você leva qualquer peça que você tá vendo aí, ó. Tem saia longa, tem vestidinho, tem saia curta. Saia de crepe forrada, vestido. R$3,50, Patrício? R$3,50. Quase baleixe mesmo. Quase de graça. Agora vem ver. Vem ver o que você compra por R$1,50. Tem blusinha como esta aqui, tem essa outra de listinha. Olha estas também. De coton, estampadinha. R$1,50. Tem assim riscadinha, tem essa outra. Tem assim também por R$1,50. Nossa, o que foi? Estão comprando de carrinho? Olha aqui que lindo pro carnaval. Gente, que loucura. Enchendo carrinho. Sabe quanto? R$9,99. R$9,99. Muito bem. Você que tá comprando? É, muito bem. Vamos andando que tem mais. Olha, por R$4,50, você tá levando uma peça como esta aqui. Olha como tá bonita. R$4,50. Tem outras cores. Mesmo preço, R$4,50. Tem a preta, viu? Opa, deixa eu mostrar aqui você que pediu a preta. Tem também. Várias cores, inclusive. Essa blusinha, R$4,50. Vestido de like, não. De like. R$4,50. R$4,50. E aqui tem outras opções também. Estas saias, por quanto você vai fazer? Liza. Quanto? R$4,99. R$4,99. Olha, ele tem um toque super gostoso, viu? R$4,99. Tem muita opção pra você aproveitar aqui na Confecções Trender. De segunda a sexta, com horário. Das 8h às 18h. Sábado. Das 8h às 14h. E no carnaval? Quarta-feira. Só vai voltar da quarta. Só na quarta. Porque vai pular, o carnaval vai se esbaldar, né? Descansar um pouco, né? Rua Maria Marculina. R$5,39 no braço. Telefone. R$2,64-8911. Confecções Trender. Precinho de braço, aqui no braço.